Opa, vocês provavelmente devem estar agora olhando aí o seu fone de ouvido ou suas caixinhas de som ou para a sua televisão e pensando, caramba, aumentar o volume aqui porque quase não dá para ouvir o Rodrigo. Mas pessoal, é o seguinte, eu cheguei a gravar este vídeo aí e só no final que eu fui descobrir que o áudio dele ficou ruim, tá? Então, por este motivo, eu estou agora fazendo uma narração deste vídeo. A gente vai começar a ver imagens do vídeo aí agora, tá? Continuar vendo aí a imagem do vídeo deste notebook que chegou para mim. Este notebook, ele é um DV5, tá? Aí eu comecei o vídeo como eu sempre começo, tirando da caixa, né? Da caixa ali não, ali foi da embalagem, foi da sacola de plástico. Tirei, mostrei que ele veio com a fonte e veio o notebook, tá? Quem trouxe este notebook foi o Emerson, tá? O Emerson já é um cliente meu das antigas aqui. E ele trouxe este notebook e me falou o seguinte, Rodrigo, este notebook é da minha sobrinha e ela estava usando o notebook, até que um belo dia ele não ligou mais. E ela levou ele numa assistência técnica, aonde falaram para ela que o defeito dele era a placa-mãe, tá? Ela guardou este notebook por um ano e agora estou trazendo para você, para ver se vale a pena ou não, se dá reparo ou não. Neste momento aí eu estou energizando, tá? Ele. E vocês vão ver que o LED, aí, ó. Vamos esperar para poder ver. Olha só, o LED está piscando, tá? O LED aí está piscando, mas porém, mesmo pressionando o botão de ligar, ele não liga. Olha só, estou tentando aí, pressionando o botão e nada acontece, tá? Ele também chegou a mencionar que este notebook tinha dado um problema no passado e ela levou numa assistência, né? E funcionou, e funcionou por um tempo e depois desligou e não ligou mais. Neste momento eu estou aí tentando tirar a bateria dele. Acontece que essa trava dele aí, ó, sequer movimenta, ela sequer mexe, tá? Nem para frente, nem para trás. E a bateria dele estava solta, sendo segura por uma fita, tá? Agora o que eu estou, a minha linha de raciocínio aí é, eu vou resetar essa BIOS, então eu removi a bateria dele, né? Tirei também a fonte ali, ó, você pode notar que a fonte está desligada, tá? Estou pressionando o botão de ligar e segurando por alguns segundos, para poder ver se a gente consegue resetar essa BIOS, né? De repente o defeito seria apenas o reset da BIOS e já voltaria a funcionar. Será que funcionou? Olha, já está energizado novamente, tá? Agora eu vou olhar ali, ó, olha como é que mudou agora. Olha como é que está agora, pessoal, depois do reset da BIOS e da remoção da bateria, ficou só aceso o LED ali. Vou pressionar o botão para ver se liga, porém não liga, tá? Não liga. Olha a cara do Rodrigo ali pensando, o que está acontecendo? Bom, vamos continuar desmontando, vamos tirar aqui essas tampas de trás aqui, tá? E quem sabe se a gente não fizesse um reset, essa era a minha linha de raciocínio neste momento, um reset de removendo a pilha semós, né? Quem sabe a gente não conseguiria fazer com que ele ligasse, né? De repente só aquele reset usando o botão de ligar lá não tinha funcionado. Então, fui ali, encontrei a pilha semós, removi a pilha e vou verificar qual que é a tensão da pilha semós neste momento. Neste momento, olhos voltados aí para o multímetro, tá? A azul ali no canto esquerdo da tela superior, deu 1.76 volts, bem baixinha, bem baixinha mesmo. Então, resolvi pegar uma pilha que estivesse com a sua voltagem boa, né? Peguei uma pilha nova, retirei da cartela ali, até mostrei a cartela. E agora, antes de colocar a pilha, eu fiz o reset novamente da Bios, tá? Como que a gente faz ali? Você com a pinça, né? Você fecha um curto entre o polo positivo e o polo negativo, porém, tenha certeza que a placa não está energizada, tá? E se tiver energizado, Rodrigo, o que vai acontecer? Vai explodir? Eu vou perder a minha placa? Não, pessoal, só não vai funcionar o reset, porque daí a sua PCH vai estar recebendo a tensão do mesmo jeito, tá? A ideia é não receber nada de tensão. Olha só, energizei, ficou ali o LED aceso, sem piscar novamente, e lá vou eu pressionando o botão ali, cara, porém, olha só, nem movimenta nada. Nada, nada, nada. Estou tirando o teclado agora, para poder analisar um pouquinho mais a fundo aí. Está ali o botão, né? O cabo flat do botão. Vamos dar uma olhada ali, energizando novamente. Colocar aqui no microscópio, né? Para a gente poder olhar de perto aqui, esse botão, né? E vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Neste momento, a minha preocupação era, está chegando tensão no botão? Porque, de repente, eu estou pressionando o botão em vão, né? Essa era a minha preocupação do momento. Então, eu vou energizar ele novamente. E neste momento, a gente vai verificar as tensões. No botão número 1, nós temos 5 volts. No 2, 3.36. No terceiro pino, ali, eu vou mexer um pouquinho, porque estava dando reflexo. 2,81. Coloquei o multímetro ali de uma forma que dá para ver melhor. No quarto pino, 3,04. No quinto pino. Cadê o quinto? 3,04 também. E no último, 0. Bom, verificando de novo. Verificando duas vezes. 5. 3,36. Ali, eu estava tentando descobrir, tá? Se, por um acaso, qual deles seria, né? O responsável pelo botão. E, na verdade, ali, eu estou pressionando o botão. Enquanto eu coloco o multímetro, eu estou pressionando o botão para ver se ele vai levar ele a nível lógico baixo. Tá? Então, olha lá. Eu encosto lá o multímetro, 3.04. E estou pressionando o botão de ligar. E nenhum deles ali, ó. Nenhum deles foi a nível lógico baixo. Resumo da história. Com certeza, ali, algum deles, o botão, estava com defeito. Porque, ao pressionar o botão, o botão não levava ele a nível lógico baixo, né? Então, se não levava ele a nível lógico baixo, não ligava. Agora, isso aí eu já peguei, já estou injetando a tensão negativa. Ou seja, eu estou levando o pino a nível lógico baixo. Forçado, tá? Então, olha só. Quando eu fiz isso no quarto pino ali, ó. A placa ligou, né? Ligou assim, né? 0.04 volts. Mas está lá. Imaginei que talvez ele não fosse o botão, né? Fui para outros também. E o único que eu não fechei o culto foi no pino 5, tá? Porque o pino 5 seria o de LED, né? O 5 ali não tem necessidade de fechar culto. Você fecha culto naqueles que têm 3 volts, né? 3, 3, abaixo de 3 ou de 5, você não fecha. Algumas placas recebem no botão 19 volts, tá? Mas aí é bom você conferir antes para você ter a certeza, né? Se você pode ou não fechar o culto ali. Bom, estou verificando aí agora, ó. Como é que está o cabo flat que está conectado. E aí eu me dei conta que o cabo flat em si havia sido cortado, olha. Ele estava meio torto ali, parece. E também estava faltando aquela partezinha azul, né? Que faz com que você coloque aquele reforço por cima para fazer com que esses contatos aí realmente dê contato lá nos pads, né? E no caso aí eu estava dando uma conferida para ver se estava tudo certo. Tá aí de novo. E agora eu peguei ali, ó. Uma daquelas partezinhas azul para poder fazer com que ele agora sim dê contato mesmo, né? Agora eu sei. Agora não tem erro, né? Agora deu contato ali e agora a gente pode tentar ligar pelo notebook, né? Pelo próprio botão. Porém, olha que estranho. Ao pressionar a minha cara lá. Ao pressionar, continuou do mesmo jeito, cara. Não mudou nada, né? Bom, eu falei bem provável aqui neste momento, né? Estava pensando ali. Bem provável que o problema aqui é o cabo flat, né? Em outro local do cabo flat ali. Deve ter partido mais para cima, talvez. Porém, a gente já tentou ligar ele forçado e mesmo assim ele não ligou. Então não vamos esquentar a cabeça agora com isso. E vamos tentar primeiro resolver o lance dele não ligar. Se der certo, depois a gente resolve o problema do botão. Bom, aí eu estou desmontando o notebook, removendo todos os parafusos possíveis aí neste momento. Ó, note que o notebook é o notebook. que aí não tem parafuso, tá? Deveriam ter três parafusos aí por baixo do drab de CD. Já havia se perdido também. E prontinho. Aí nós já estamos já, né? Já removemos a tampa ali superior. E agora eu estou tirando os últimos cabos aí da placa, tá? Para poder deixar somente a placa na bancada, tá? Estou tirando ali o único parafuso que segura a placa, que é aquele ali. E agora a gente vai fazer a remoção dessa placa-mãe aí. Mostrei ali que ali que está a EEPRON da BIOS. Se fosse preciso, regravar. E pronto. Tirando, colocando ali a carcaça de lado. E agora vamos fazer uma análise dessa placa-mãe. Essa placa, pessoal, ela não veio ainda para mim, para mim poder consertar a placa, tá? Estou analisando ali direto já a Ponte Sul, tá? Estou verificando direto para ver se não foi dado calor, se não tem sinal de fluxo, tá? O Emerson, ele mandou para mim, falando o seguinte, Rodrigo, vê para mim quanto é que vai ficar e se o defeito realmente é placa-mãe, tá? Então a gente tinha que descobrir se o defeito estava na placa-mãe ou não, tá? Acontece que durante a minha análise, eu achei melhor já analisar, eu já sabia que o defeito era placa-mãe. E eu até falei isso durante o vídeo, que geralmente eu não faço esse tipo de análise do jeito que eu fiz aqui, tá? Geralmente, eu só informo que o defeito é placa-mãe, sequer desmonto ele. Agora eu estou olhando a Ponte Norte ali, para ver também se não tem nenhum problema, tá? Vou virar a placa. E aí, eu resolvi continuar a análise, fazendo uma análise superficial no início, porém, durante essa análise superficial, eu consegui descobrir até mesmo qual é o componente defeituoso. Então nós vamos continuar analisando aqui, tá? Então ali eu já olhei a placa dos dois lados, inclusive a placa parece que nunca sofreu nenhum calor, tá? Ela estava muito bonita, essa placa. Neste momento eu estou trocando o processador, para poder saber se o defeito não era o processador. Esse processador dele era um AMD Turion 2. Agora eu vou colocar de volta ali. Eu só estou colocando de volta ali na carcaça, por causa do botão do DC Jack, tá? Que está na carcaça. Eu não cheguei a desparafusar e tirar ele. Então, exatamente por este motivo, que eu estou ali reconectando ali, colocando a placa no lugar. E estou conectando o DC Jack, tá? Bom, energizei a placa novamente. E lá vou eu fechar o curtuzinho lá no botão, para ver se agora sim, se agora ele vai ligar. Bom, ligar ligou, né? Porém, ficou nos mesmos 40 mA, né? Aí eu já estou te retirando agora as memórias, tá? Não que eu pensasse que fossem as memórias o defeito, tá, pessoal? Porque se fossem as memórias, ele subiria bem mais, tá? O que eu estava procurando aí agora era o modelo da placa, ó. E justamente por baixo da memória ali, já tinha até cortado ali, nem fui eu, tá? Tinha uma etiqueta ali que já tinha sido rasgada, justamente para poder ver também. O modelo da placa. Neste momento, está aqui já com o esquema elétrico, tá? Da placa, eu estou lá, ó, verificando se realmente o pino 4, que era o que eu estava fechando curto, se realmente ele era o responsável por estartar a placa. E ele era assim, ó, estou contando aí, pino 4, olha lá. E realmente eu estava fazendo certo, tá? Isso aí foi só para o desencargo mesmo. Então, continuou do mesmo jeito, nada mudou. Pensei, vamos começar a medir agora tensões. Medi a primeira PL zerada, mas também era a PL do conector da bateria. A PL do Vcore, mesmo com a placa ligada lá, 40 mAh, né? Depois de pressionar o botão, não tínhamos tensão na Vcore, tá? Não tinha tensão nenhuma de Vcore. Comecei a sentir algum calor na placa. De repente, levei uma queimada. A queimada, ela veio justamente daquela região lá, ó, das PLs, do lado esquerdo superior aí, ó. Olha aí, agora sim. Então, fui medir a tensão, olha quanto estava marcando a tensão dessa PL. A outra zerada ia de baixo, 0.35. Ó, e as demais aqui que eu olhei também, ó, zeradas, tá? O que acontece? Eu falei, cara, vou energizar de novo e vou verificar se essa PL realmente não tem nada. E olha só, quando eu energizo, sem pressionar o botão, ela fica com 3.36 e ela fica com 5 volts. Agora vem a dica mais importante deste vídeo. E claro que vale o seu like, tá, pessoal? Por favor, deixa seu like, me ajuda aí, tá? A dica mais importante e que eu já vi acontecer muito em placa Samsung, é o que eu vou passar agora para vocês. Neste momento, com a placa somente energizada, estou olhando ali, está frio, não tem nada esquentando e eu tenho a tensão de 3.3 volts na PL de 3.3 volts e tenho a tensão de 5 volts na PL de 5 volts. Está zerado lá, ó, o consumo, tá? Beleza. Porém, quando eu aperto o botão de ligar, muda ali na PL de 3.3 volts, fica zerado e o PWM primário esquenta, tá bom? Bom, resolvi injetar, então, uma tensão na PL de 3.3 volts para poder ver se, por um acaso, alguma coisa esquentasse. Em alguns casos, eu já fiz isso em placa Samsung e o que esquenta, novamente, vai ser o PWM, tá? Mas, neste caso aqui, o PWM ficou frio, tá? E o que esquentou, olha lá, eu levantando a cabeça e não acreditando, tá? Ponte Norte. Olha lá, já estou balançando a cabeça negativamente ali, já não estou acreditando muito. Já foi me dando aquele gelo nas pernas, frio na barriga, pensando, de novo não, de novo não. Bom, aí eu já estou passando o álcool por cima do DAE, da Ponte Norte, tá? Passando o álcool aí e vou injetar a tensão novamente. Vamos ver. No momento, está de boa lá. Mesmo passando o álcool, está tranquilo, porque também não estou injetando a tensão, tá? Em alguns momentos, eu até achei que não era o problema, que eu falei, poxa, mas que ela estava fervendo e agora não esquenta. Mas é porque eu não estava prestando atenção, olha lá, ele está secando com o tempo mesmo. Mas eu não estava prestando atenção, porque estava zerado lá a minha fonte, o meu consumo. Quer dizer, eu achava que é porque com uma mão eu estava injetando a tensão e com a outra passando o álcool. Até que eu notei, falei, não, agora sim, 600 miliampé e olha lá o que seca rapidão, né? Aí, de novo, toda hora que eu tiro o olho da fonte, agora sim, voltou, 500 miliampé, toda hora que eu tirava o olho da fonte, ficava zerado de lá, porque eu acho que estava meio com mal contato na hora de eu injetar a tensão. Bom, basicamente, esse DAI aí estava fervendo, viu, pessoal? Fervendo, tá? A dica do vídeo é justamente essa. Se você pressionar o botão de ligar os seus 3.3 volts, praticamente sumir, né? Sumir ou diminuir muito a tensão, pode ter a certeza absoluta que o problema vai ser lá na PCH ou vai ser lá na PCH ou na sua ponte norte, tá? E essa fica sendo a dica deste vídeo. Neste momento aí, eu já estou verificando, tá? Se realmente não existe uma placa dessa, porque em uma das assistências falou que tinha que ver se encontrava, e eu encontrei a placa, encontrei tanto lá no Mercado Livre, quanto lá no AliExpress. Nesse anúncio, vocês estão vendo aí, ó, ele não tinha, eu tinha acabado, mas eu encontrei mais essa aí, ó. E ela era a única. 321 reais, já que no Brasil, 600 e alguma coisa, tá? E resolvi passar para o meu cliente, né? Falei, olha, aqui, infelizmente, comigo não vai dar reparo, tá? Infelizmente. E consegui achar a placa tanto no Brasil, quanto no AliExpress, mandei para ele os links. Falei com ele, olha, se você achar que vale a pena, tá? Passei para ele o valor da minha mão de obra e tudo mais, você pode estar adquirindo. E eu deixei bem claro para ele que, para mim, né, na minha opinião, eu não achava que valesse a pena, tá? Por se tratar já de um notebook já mais antigo, bem mais antigo, usando um processador AMD Turion 2, tá? E ainda, a gente não sabia o que mais poderia aparecer de defeito nesse notebook, já que ficou muito tempo parado, tá? Não cheguei a verificar a tela, não sei como é que estava a memória. Nós já sabíamos que tinha o problema do botão de liga e desliga também, né? Que iria precisar de reparo, passei para ele o valor também, tá? E não sei se iria realmente atender a sobrinha dele, a cliente, tá? Mas o meu papel eu fiz. Eu repassei tudo para eles, tá? E deixei para eles decidirem o que eles irão fazer, tá? Bom, é isso. Neste momento, eu estou finalizando o vídeo sem áudio, sem nada. Já estava, o áudio estava bem baixinho aí. Mas, basicamente, eu vou finalizar aqui também, tá? Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ativa o sininho para você ser notificado ou não, porque, às vezes, você não é notificado, tá? E deixa eu dar o pause aqui. E aí, pessoal, é... Venha, passa aqui no canal, passa aqui no canal pelo menos uma vez por dia, tá? Que aqui eu tento postar vídeo quase que todos os dias. Beleza? Isso aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, pessoal.